Olá pessoal, eu sou a Aline e eu quero mostrar pra vocês um pouco da qualidade das peças da Multimodas, tá? Eu tenho aqui um lote de recém-nascido que eu pedi recentemente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho, pra quem tem medo de comprar, vocês vão ver que vale a pena, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês. A estampa bem bonita, lacinho, ó, lacinho em alto relevo, ó, bode com tule, tá vendo aqui? Tudo com detalhezinho, ó, peças lindas, peças lindas, lindas, lindas. Olha o acabamento, olha a costura, tudo bem bonitinho, ó, passado overlock, tudo bem bonitinho. Olha que charmoso, olha isso aqui, vem um amarradinho de brinde, olha que charme. Ó, peças com botão, lacinho bem costurado, ó, olha só, babado, conjuntinho, ó, costura. Costura do conjuntinho, olha gente, passado overlock em toda a beiradinha, ó, não é só cortado. Olha que graça, ó, não sei se dá pra vocês verem bem, olha o bordado. Bordado bonito, peças lindas, ó, tudo com lacinho, tudo com um charminho pra vocês vender, ganhar dinheiro, peças de qualidade, ó, tudo bem bacana. Olha gente, acabamento. Olha que lindo, tudo peça bonita, tudo de qualidade, ó, pra vocês comprarem sem medo. Vestidinho, body, olha as de menino, tô mostrando rápido porque senão o vídeo fica muito grande. Olha por dentro, vem bonezinho no macaquinho, olha o acabamento, overlock, ó, tem bolso no macaquinho. Olha que gracinha, são peças lindas, ó, macaquinho com camisetinha embutida, esse daqui a camisetinha é solta, são duas peças, ó, o macaquinho e a camiseta. Olha que gracinha, gente, shortinho, olha só, com bolsinho, ó, os macaquinhos, tudo com bonézinho, ó, a maioria deles vem com boné, com acabamento bacana. Olha isso, gente, que lindo, olha o bordado, bordado bonito, as cores lindas, olha a costura. Dá uma olhadinha, ó, corte reto, costura boa mesmo, olha os conjuntinhos. Tudo de qualidade, gente, macaquinho, ó, e vem tudo no saquinho, tá? Tudo bem bonitinho pra vocês venderem, ó, as peças tudo no saquinho. E é isso.